Pedro Era o Pedro lá num canto beliscando a namorada Quando foi lá pelas tantas que a farra estava animada Apagaram o lampião e a bagunça foi formada As velhas se revoltaram, Pedroca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas, deu uma pele e a namorada Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Faca e a cosca nas velhas e as velhas na borrigada Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para, Pedro, para, Pedro, para Pedro foi dançar um choque com uma ideia apaixonada Surgiu o velho da réia e a coisa foi complicada Pedro correu pelos fundos, entrou numa porta errada As moças levaram o susto, gritavam desesperada Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para, Pedro, para Velha grudada no Pedro e o velho no Pedro H Para Pedro, Pedro, para, para, Pedro, Pedro, para E assim foi a noite inteira até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, para, para, Pedro, Pedro, para Pedro, para, para, Pedro, para, Pedro, para Pedro, para, para, Pedro, para Segura!